Olá família do meu canal Cairo Jardim. Vamos para alguns spoilers, inclusive de quem vão ser os vencedores da prova que leva os participantes para a final do Ilha Record e também cenas pesadas que podem vir a passar no programa de hoje. Bom, muita gente já sabe que no programa de hoje vão sair os dois finalistas do Ilha Record e é isso mesmo, vão ser só dois finalistas neste Ilha Record. Quem conseguir ficar por último na prova chega na final. E pelo que a gente já antecipou desde o começo do programa, provavelmente, caso os spoilers estejam certos, como tem acertado a grande maioria das coisas, quem vai chegar a final é Pyong Lee e Ani. Será que teremos alguma surpresa ou será essa realmente a final do Ilha Record? Você quer ver Pyong vs Ani na final do programa? Sim ou não? Diga pra mim nos comentários. E mudando de assunto, meu povo, hoje mais cedo eu fiz um vídeo com a Nádia Pessoa se sentindo injustiçada. A Nádia que foi tirada da disputa do prêmio pelo pessoal da caverna, pessoal do exílio, que votou e decidiu tirá-la da competição. Ela ainda concorre aos 250 mil reais, mas os 500 mil reais já era, não tem mais chance. E ela teve muitas tretas e muitos atritos com o Lucas Selfie por causa disso. Só que Nádia já antecipou nas suas redes sociais que o Lucas fez coisas piores e que infelizmente a galera vai ter que assistir cenas pesadas, segundo ela, que podem passar já no programa de hoje. A gente já viu alguns pedacinhos do próprio programa na Record mostrando eles tendo alguns atritos dentro da caverna. Vamos aguardar pra ver o que vai passar no programa de hoje. E eu aproveito pra querer saber de você o seguinte, você acha que a Nádia merece vencer os 250 mil reais do prêmio do público? Sim ou não? Diga pra mim nos comentários, inscreva-se aqui no canal, acompanhe as nossas lives e claro, deixa aquele like de qualidade, família. E aí E aí